Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Com sua voz, sorriso e olhar O jeito de caralho Você andou e desandou com meu juízo Linda, novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço E eu aqui meio palhaço te olhando Sei lá, mas achou que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí, me deu vontade de pular de um avião Mesmo que eu com medo de autor Porque você chegou e deu um porradão Porradão, pode impedir Não tem essa de fazer uma direção Deixa eu mudar pra sua roupa Porque você chegou e deu um porradão Porradão, teu coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Pensa na pifor porque tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado É quem bate forte De um jeito tão acelerado Pensa na pifor porque tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado